Ê galera do Youtube, mais um episódio da segunda temporada de Talkin' Tom e Ben News Não é Talkin' Tom, é Tom e Ben News Isso mesmo que você ouviu, é Tom e Ben News Então, o meu nome vai primeiro, quer dizer que eu sou mais importante Não é Tom e Ben News, é Ben e Tom News Eu vou te pegar desgraçado